Olá pessoal, bom dia a todos, espero que tenham dormido bem e rápido, com certeza, não é? Mas hoje vocês vão perceber o que foi importante dormirmos estas duas horas. Vamos ter uma jornada de deserto pela frente, extremamente dura, longa, prolongada, por isso parabéns a todos e que os azaros de uma vez por todas nos tenham deixado e que nós possamos progredir e atingir o nosso objetivo hoje que é chegar mesmo ao final do deserto do Salto Ocidental. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por decrodarmos quantas mães choraram, quantos filhos em vão casar, quantas novas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é perjura. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, ao perigo e ao abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. E desprezou. Deus ao mar, ao mar, ao mar, ao mar. Hoje, o dia foi marcado por algumas visíveis muito interessantes. A primeira, foi a que estivemos no Cabo Gojador, tivemos uma fotografia do grupo, que estamos lá um pouco vindo, recordamos os portugueses, a missão dos portugueses no mundo, os descobrimentos, e estivemos também no trópico de Câncer, do ponto do trópico, do passe do trópico Câncer, também tivemos umas fotos. Entretanto, estamos a atravessar o deserto, o Saara, que podes ver o aspecto do nar do deserto. Eu estou realmente fascinado, porque o deserto também é tudo igual, tem muitas nuances, muitas coisas diferentes. A parte da costa é espetacular, tem umas cartas incríveis, e eu nunca esperei apreciar o deserto da forma como vamos lá apreciar. Está a ser uma experiência espetacular, a caravana está a regular bem, os pequenos mecânicos têm sido resolvidos. O nosso mecânico é o herói, e estamos todos parabéns por aquilo que estamos a fazer, e estamos ali que temos imenso. Até amanhã!